Boa noite, senador. Eu quero pegar esse ponto que o senhor colocou agora sobre o investimento. Parece que não há resistência, não havia tanto do governo atual, Bolsonaro, quanto do governo eleito, sobre os 600 reais. Todo mundo quer os 600 reais, foi promessa de campanha de ambos e tal. A gente tem 100 bilhões, 105 bilhões já previstos no orçamento para bancar parte desta conta e falta 70 bilhões, que é o que está sendo negociado agora para entrar extra-orçamento do que está lá. Só que o que a gente sente, já que não há resistência para pagar os 600 reais, que é o que esses 170 bi garantem, é que o governo federal está usando esta PEC não só para isso, que o objetivo de fato e concreto é ter dinheiro para investir, já que os 600 reais é um ponto, digamos, pacificado. É isso, e é esse o ponto de resistência que levou, por exemplo, o governo não entregar o texto da PEC na semana passada. Estava fechado, estava tudo certo, o relator disse que ia entregar, de repente uma reviravolta e de repente é só nessa quarta-feira. É esse o ponto que está pegando? Qual que está sendo o problema? Então, na verdade não foi entregue porque a ideia foi de trabalhar um entendimento com as duas casas e a equipe de transição. Para que? Para que a proposta que deve ser encaminhada primeiro ao Senado, ou seja, da entrada no Senado, ali já ser um texto que foi bastante negociado, claro, sempre tem divergências, mas bastante negociado também com a Câmara. Porque aprovado no Senado, vai para a Câmara. Se na Câmara tiver alteração, precisa voltar para o Senado. Qual é o problema grave que a gente tem? É o tempo. Nós estamos há poucos dias, não só do final do ano, por menos dias ainda, até o recesso. No orçamento, o projeto de lei orçamentária, ela vai já tramitar, mas com uma condicionante. Ou seja, a condição de ter a previsão desses recursos que são necessários é que se tenha a liberação do teto, que se tenha a aprovação da emenda. O governo está brigando para ter investimento, porque de outra forma não haveria. O governo está numa luta importante para o Brasil, de um lado, para colocar, como eu digo, o povo no orçamento, especialmente os mais pobres, mas também para investimento, de forma clara, transparente. O Brasil não pode se conformar em não ter crescimento econômico. E o governo brasileiro, ao fazer investimento, foi assim em toda a história. Há estudos recentes mostrando isso, agora eu recebi um atualizado do economista Raul Veloso, em que ele mostra o período de ouro que todo mundo sonha em voltar, foi o período que o governo fez mais investimentos. Era 5,6% do PIB de investimentos. Então, quando amplia o investimento, você cria um ambiente que se soma com investimentos privados, é claro que não é só isso, quando a gente coloca lá, por exemplo, nas alterações, nós estamos colocando a previsão para o salário mínimo. Ah, mas o salário mínimo aumentando vai ter impacto nas contas, 6,8 bilhões aproximadamente. Vai se ficar esse valor com um acréscimo de 1,4%, que é o que vai dar na média do PIB, então 6,8 bilhões. Só que o impacto na economia é de movimentar cerca de 53 bilhões de reais. Ou seja, são 38 milhões de pessoas aproximadamente, que diretamente recebem mais de 100 reais no seu salário. Isso movimenta na economia. Mas também a classe média, que tem o advogado, é o contador, é o arquiteto, o engenheiro, as empresas que têm o salário mínimo como referência. Então, nós vamos tratar de uma regra, de uma condição, mas precisa de um recurso para tirar as pessoas que estão endividadas, do endividamento. Ao fazer a retirada do endividamento, eu estou trazendo essas pessoas de volta para a economia. Ou seja, o projeto, ele precisa realmente das duas coisas. Um olhar social, cuidando de quem precisa. E do outro lado, dinheiro para investir, para a economia crescer. Cresce a economia, cresce o PIB. Tá certo? Lembrar lá, na época do Lula era 4%. Não precisa ter dinheiro para tudo isso, né, senador?